Deixa eu ver as orelhas desses caras aqui, como é que tem os caras aqui? Vai dar três minutos, senhor Aroulo. Já ouviu o Aroulo? Eu gosto do Aroulo. 44, segura. Deixa eu ver o Pedernesto, as merda que ele tá dizendo. Deixa eu ver o Pedernesto da orelha. Tentei a menina, senhor Aroulo. Tentei a menina, essa porra. Tira! Tira!